Olá, o que posso fazer por você? Aura, qual o meu saldo de recarga? O saldo da sua conta é R$ 15,70 ou validade até 5 de março de 2018. Aura, mostra-me a fatura. O valor da fatura deste mês é R$ 89,99. Aura, qual o meu saldo de dados? Você tem disponível 2.1 GB de 4 GB para usar até 16 de março de 2018. Quanto eu ainda tenho de internet? Você tem disponível 2.1 GB de 4 GB para usar até 16 de março de 2018. Quantos GB eu ainda tenho? Você tem disponível 2.1 GB de 4 GB para usar até 16 de março de 2018. Aura, faça o alunos de 0isin... Aura, o alunos de 0isin Luz Europeu, você tem disponível 3.1 GB para